Hoje, logo mais às 8 horas, tem transmissão da Adoração ao Santíssimo e em seguida a Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. E nós encerramos esta edição com um momento muito especial vivido pelo fundador da comunidade Canção Nova. Hoje cedo, o Monsenhor Jonas Abib recebeu a visita dos alunos do Maternal do Instituto Canção Nova, uma das obras sociais da nossa comunidade. E com essa visita tão ilustre, nós desejamos a você uma ótima noite. Boa noite e até amanhã. Desde pequenino, se aprende que a vida é caminhar. E a vida revela bem cedo que Jardim de Peregrino do Amor só floresce com sementinhas bem regadas. Oi, pai! Sua bênção! Estou contente por causa disso. Agradeço muito vocês terem vindo. Que pequenas flores podem sim exaular palavras perfumadas. O que vocês, crianças, querem dizer ao Padre Jonas? Coração, Padre Jonas. Coração! Coração! E de botões miúdos podem desabrochar oração sincera. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o mundo do vosso ventre, Jesus. Claro que Jardim Vistoso assim gera belas comparações. O Senhor é o nosso dom bosco, viu, Padre Jonas? Que assim seja. E no quintal desse coração vai ter sempre Jardim Florido, porque a terra é bem adubada, com fé, esperança e amor. E o melhor deste adubo será sempre o amor. Viva o mundo do vosso ventre, eu não me canso de cantar. Mundo novo vem aí, gente de coragem vai lutar, a verdade vencerá, quem é da verdade saberá. Eu não me canso de cantar, a vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear. A esperança deste mundo que há de vir, eu não me canso de cantar. Gente nova vem dizer, vive de certezas quem lutou, a justiça já protou, a libertação vamos colher.